Pessoal, para garantir a assistência às mulheres em Araçatuba, o público feminino recebeu de graça hoje assessoria jurídica, informações sobre cursos profissionalizantes, empreendedorismo, serviços de saúde, oficinas e até dica de beleza. A ação da Prefeitura teve parceria da Defensoria Pública e diversos outros órgãos durante toda a manhã. Sabe quando a conversa é boa e o povo logo se reúne numa roda? E a conversa neste grupo estava pra lá de interessante. Hoje, qual que é o assunto referente à mulher que estava rolando aqui? Olha, especialização, terminar os estudos. O que mais? Os direitos da mulher, as questões burocráticas que ela precisa saber, muitas vezes não tem conhecimento, serviços que ela não tem acesso. Cabo Rogério, o que mais? Aqui nós estamos tratando sobre a violência doméstica, os meios que ela tem para se prevenir, se resguardar. O endereço do assunto que estava na boca do povo foi a Praça Rui Barbosa, em Araçatuba. Aqui, o primeiro evento do Viva Mulher teve o objetivo de levar informação que pudesse contribuir para a qualidade das mulheres. E essas mulheres tinham muito para falar e dispostas a desabafar. Cada um aqui está trazendo uma experiência, uma percepção das temáticas propostas e da importância de falar, de colocar pra fora aquilo que você sente. Pode ser tristezas, alegrias, mas colocar pra fora. Que aí está a importância, daí a gente encontra a saúde mental. Os homens também se juntaram às rodas de conversa. Para o Francisco, é mais do que na hora dos homens se posicionarem contra a violência e a favor das mulheres. É muito difícil porque a mulher sofre um apagamento, um silenciamento e isolamento com as suas dores, como se fossem dores únicas delas. E nós homens precisamos estar atentos a isso, dispostos a permanecer nesse diálogo e tentar ajudar de alguma forma, porque a gente ajuda e se ajuda também. O intuito do Viva Mulher era promover a valorização da mulher. E para isso reuniu mais de 30 parceiros que ofereceram os mais variados serviços e acolhimentos. São rodas de conversas temáticas, desde a questão dos direitos com a defensoria pública, com profissionais da área da psicologia, da pedagogia, da nutrição, da saúde. Então é esse o objetivo, de proporcionar à mulher uma conversa, mas que mostre pra ela novos horizontes, especialmente esse horizonte que precisa ser construído da igualdade entre todas as pessoas. O que será que o reflexo diz sobre a gente? A proposta é mostrar o que você vê no espelho, a mulher forte que você é. E é essa a proposta do Viva Mulher, que trouxe, além das rodas de conversas sobre temas, sobre orientação, sobre jurisdição e qualificação da mulher, também traz o que a gente gosta, a automaquiagem, lições de make, a mulher chega aqui do jeito que está e sai assim, ó, já com sorriso no rosto. Olha lá, tá vendo? É automático. É aquela coisa, você trabalha o exterior pra poder enaltecer o que você tem de melhor. A maquiagem dá aquele toque especial. E qual mulher não quer ficar belíssima ostentando aquela make maravilhosa? Pois esta foi uma das mais visitadas tendas. Cuidar da autoestima também é coisa de mulher, que conhece o próprio corpo e quer estar em equilíbrio com ela mesma. Eu vou ali, né, se maquiar um pouquinho. Você vai se maquiar! Por quê? Você quer chegar em casa... Toda bonita pro meu marido, né, lógico. A Tânia estava só na base, fazendo o que aprendeu com as técnicas da maquiagem. Ela, que venceu o câncer de mama, estava olhando para a mulher forte que se tornou refletida no espelho. A gente tem que trazer de dentro pra fora, né, porque é de dentro pra fora que vai fazer você ver que você é bonita por fora, né. Tá aí um sábado especial para comemorar o mês das mulheres. Mulheres de fibra, de se perder de vista. O Viva Mulher hoje é assim, é uma marca que vai ficar pra esse projeto. Não é um nome só pra esse. Viva Mulher vai ser esse projeto grande que a gente vai fazer aqui em Aracatuba. Justamente pra isso, pra que a mulher saiba quais são os seus direitos, mas também os seus deveres. E que ela possa ter oportunidade de buscar as coisas pra ela, enquanto pessoa. Muito legal, muito importante esse evento, né, porque a mulher está cada vez mais presente, mais protagonista da sua própria história. E esse empoderamento feminino realmente vale muito a pena. Como a personagem disse, né, a gente tem que se ver de dentro pra fora. E isso, de alguma forma, também acaba contribuindo pra elevar a autoestima. Muito bom, viu? Parabéns pro pessoal que organizou esse evento.